Olá! Vou te mostrar agora as novidades do Moto X Play, o smartphone da Motorola que tem uma super câmera, incrível duração de bateria e processador super potente. Mas vamos abrir a embalagem aqui pra ver de perto tudo isso. A primeira coisa que dá pra notar é que ele tem uma tela bem grande, viu? São 5 polegadas e meia. Daqui a pouquinho a gente liga o aparelho pra conferir a qualidade na hora de assistir a vídeos, ler ou curtir games. Bom, a traseira, além desse detalhe aqui, agora ganhou acabamento diferenciado, que é muito bonito e faz com que fique mais firme e seguro na hora de pegar. Deste lado tem o botão para ligar o aparelho e também os botões de volume. Embaixo fica a entrada para o cabo micro USB e logo aqui ó, o microfone. Na parte de cima fica o alto-falante, a câmera frontal e aqui tem a entrada para o fone de ouvido. Ah, ele também é dual chip, viu? E pra colocar os chips das operadoras é bem fácil. É só abrir esse compartimento usando esta ferramenta que vem junto na caixa e encaixá-los aqui. E na parte de trás da bandeja, você pode inserir o cartão micro SD pra ganhar mais espaço para os seus arquivos e aplicativos. Por falar nisso, ele está disponível em diferentes versões, tá? Tem o Moto X Play de 16 GB e o Moto X Play Colors, que além de uma capacidade de memória maior, 32 GB, vem com uma capa colorida para personalizar o aparelho. Essa aqui é a versão Colors, de 32 GB. Agora vamos ver os acessórios que vem na embalagem. Bom, tem aqui o kit de manuais, o fone de ouvido, o cabo micro USB, a ferramenta para abrir o compartimento do chip e também o carregador de parede Turbo Power 15. Vamos então ligá-lo e ver como ele se sai? Como eu disse antes, a tela tem 5 polegadas e meia. É uma LCD com resolução Full HD, que mostra cores bastante fiéis. A minha primeira impressão foi muito boa, sem falar do Gorilla Glass, que protege o vidro contra riscos. Ele vem equipado com processador Octa-Core, 2 GB de memória RAM e conexão 4G, o que o deixa bem rápido e com navegação muito suave. O sistema é um Android Lollipop, muito mais leve e com melhor consumo de memória RAM, que é a memória que define o desempenho do aparelho quando você abre vários aplicativos ao mesmo tempo. E as câmeras? Bom, esse é um dos pontos fortes do Moto X Play, viu? A frontal tem 5 megapixels, o que promete ótimas selfies e chamadas de vídeo. Já a traseira tem 21 com foco rápido e suporte de flash LED duplo, que ajusta melhor as cores. Olha só essa foto que eu tirei! A qualidade é realmente incrível! Ah, e pra acionar a câmera é bem rápido, é só girar duas vezes o pulso e pronto. E sabe o que eu achei bem legal? É que a bateria pode durar até 36 horas, ou seja, mais que um dia inteiro longe da tomada. Sem falar da tecnologia de carregamento turbo, com apenas 15 minutos na tomada, você garante até 6 horas de carga no celular. Então vamos rever os principais destaques do Moto X Play, autonomia da bateria, super câmera e tela de 5 polegadas e meia. Quer ver mais conteúdos como esse? É só clicar ali!